Agora eu só faço linguiça de outra maneira, cozinho ela no leite. Fica ainda mais gostoso que linguiça de churrasco. Para começar, vamos precisar de 500 gramas de linguiça. Pode ser qualquer tipo de linguiça. Agora vamos cobrir toda a linguiça com leite integral. E acrescente gengibre. A quantidade é opcional. Vamos temperar com sal a gosto e um colher de manteiga ou margarina. Deixe cozinhando por 5 minutos. Enquanto isso, vamos cortar 3 tomates bem picadinhos e depois uma cebola picadinha também. E eu quero muito saber de que cidade você está assistindo esse vídeo. Me conta aí nos comentários, não custa nada, não é mesmo? Assim nos conheceremos melhor. Prontinho! Agora vamos colocar os tomates bem picadinhos e a cebola em um recipiente. Acrescente uma pitada de sal. Mixe pimenta ou pimenta do reino e orégano a gosto. Dê uma boa misturada. Em seguida, adicione cheiro verde e duas colheres de maionese. Vai dar um gostinho a mais. Adicione também duas colheres de requeijão e um colher de mostarda. Agora é só misturar e reservar. Me diz aí se está gostando dessa receita. Seu comentário para nós é muito importante. Nos estimula a continuar postando novos vídeos. Após isso, vamos lavar muito bem as linguiças, tirando todo o excesso de leite. Em outra frigideira, coloque um colher de manteiga ou margarina. Após derreter bem, vamos adicionar as linguiças. Deixe refogar e depois fritar os dois lados. Até elas ficarem douradinhas. E que tal você ir lá no Instagram, pesquisar receita da Joyce e nos seguir. Mas isso só quando acabar esse vídeo, tá? Você vai adorar os vídeos de receitas que temos por lá. E olha só o resultado da nossa linguiça com o acompanhamento especial. É uma bela de uma porção. E agora vou passar uma mensagem que está em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto diz que basicamente é colocar a confiança totalmente nas mãos do Senhor e buscá-lo como o mais importante. Este deve ser o alvo daquele que ama e confia no Senhor. Ele cuidará para que as coisas que precisamos sejam acrescentadas. A sua companhia foi muito importante para mim. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.